Brasileiro que é brasileiro, torce agora na Copa do Mundo, tem que colocar o bóton, dá sucesso. Tem que torcer, vamos ganhar, né? Olha, e pra levar de presente o bóton? Tem que comprar o mínimo de R$ 35,00, você só leva o seu bóton. Aliás, você pode montar agora, ou mostrar, é a melhor época. Dia dos namorados, todo mundo presenteia com sucesso. Você ganha seu dinheirinho mesmo. Lógico. Quer um exemplo? A variedade direto da fábrica é muito grande. Fala uma promoção que a namorada adora. Nós vamos ver a primeira corrente com bolinha por R$ 1,50. R$ 1,50. Ao lado tem aquele anel mole, né? Anel molinho saindo por R$ 1,95. São algumas ideias que você encontra aqui na sucesso. Gente, é pra vir adorar, revender, ganhar dinheiro. Vamos dar mais um exemplo? Vamos ver a correntinha rabo de rato, muito conhecida por R$ 3,10. Só isso? Baratinho, né? Gente, o mínimo pra montar um mostruário? Olha, a partir de R$ 35,00 você entra na outra casa, Mas a pessoa pode montar no valor que ela quiser. Muito bem. Depois vai revendendo, vai ganhando dinheiro. E só aqui você vai ganhar o bottom do Brasil. Deixa eu te mostrar mais. Ao gênero, em outro... Bom, anel, tem pingente, corrente. Esse aqui também... Ao gênero, em outro, saindo por R$ 49,00. R$ 49,00. Mas sucesso, gente! De segunda a sábado, das 9 às 18, domingo vai estar aberto até as 8 horas, né? O primeiro endereço? O primeiro endereço? O telefone. Na Lapa também tem, né? Tem. O avião número 50, telefone 83149. Você tem que aproveitar e fazer muito sucesso. O primeiro endereço?